A operação foi deflagrada na manhã dessa sexta-feira em Jataí. Nomeada responsabilidade, é uma ação conjunta entre o Poder Judiciário e Polícia Civil. No total foram cumpridos cinco mandados de prisão contra devedores de pensão alimentícia. A operação contou com a participação de cinco oficiais de justiça e da juíza titular da terceira vara cível e família doutora Estela de Carvalho Melo. A participação foi muito produtiva. A gente participou com cinco oficiais de justiça e o doutor Marcos Rogério Guerini distribuiu algumas equipes, juntamente com os oficiais, para localizarem os devedores de alimentos. Vocês pretendem realizar mais operações como essa em conjunto com a Polícia Civil? Isso. Essa ideia até surgiu de um oficial, um oficial de justiça aqui da comarca, que conversou comigo e sugeriu uma força-tarefa. Eu encaminhei um ofício para o delegado regional, doutor Marcos, ele prontamente atendeu o nosso pedido, encampou a ideia, inclusive até denominando a operação de responsabilidade. Eu achei, inclusive, um nome muito apropriado para a situação, considerando o fato de que vários são os pais ou mães que não detêm a guarda dos filhos e que não contribuem materialmente com esses descendentes. Então, o nosso objetivo é demonstrar a importância do pagamento dos alimentos, penalizar, como a lei permite, os devedores, os executados, e transmitir também, criar um efeito pedagógico para os outros pais que não tiveram ainda as suas prisões decretadas, de que isso poderá acontecer com eles. Como é que está aqui na terceira vara civil? Há muitos casos de atraso de pensão? Existem muitos. Eu não tenho números agora, mas o número de processos de execução de alimentos é bem alto. Bem alto mesmo, infelizmente. Como é que fica a situação desse responsável que tem que pagar a pensão? A partir de quanto tempo ele pode ser preso? Se ele deixar de pagar três prestações de alimentos, e mais as que forem vencidas no decorrer do processo, a prisão dele permanece. Mas se ele deixar de pagar apenas uma prestação, a parte, a autora, ou o menor, ou se for ex-conja, a mulher, ela pode ingressar com a execução de alimentos, independente do acúmulo de três prestações. Então, uma prestação só, em atraso, já justifica o pedido de execução de alimentos sob o rito de prisão. Se a prestação for mais antiga do que três meses, contados do ajuizamento do pedido, aí ele tem que entrar com o rito da expropriação de bens. Como que é depois que ele é preso? Após ele ser preso, ele tem que pagar todas as prestações atrasadas? Isso, a prisão não afasta o débito. Então, a lei admite a prisão como uma forma de coagir o devedor a quitar essa despesa. Mas se ele não tiver condições de pagar, ele vai permanecer pelo período que foi decretado, em geral, três meses, e depois sai e o rito vai ser alterado para a expropriação. Então, sobre esses alimentos que ele foi preso, ele não pode ser preso novamente. Então, não pode incidir duas prisões sobre a mesma dívida, porque senão ele estaria sendo penalizado duas vezes pelo mesmo fato. Dos 12 mandados de prisão expedidos, cinco foram cumpridos. Houve a participação de 14 policiais civis. Foi a primeira operação integrada entre Polícia Civil e Poder Judiciário aqui na comarca de Jataí, que resultou nessa operação, que começou pela madrugada, às seis horas da manhã, e que teve o sucesso de cumprir cinco mandados de prisão dos 12 que haviam sido expedidos. A juíza titular da terceira vara cível e família, ela já manifestou essa possibilidade, no sentido de que outros mandados de prisão, expedidos contra devedores de pensão alimentícia, esses mandados podem ser expedidos nos próximos dias para que a gente realize uma nova operação, uma segunda etapa, dando uma constância no cumprimento desses mandados. De acordo com a juíza, quem necessite executar uma ação contra o devedor de pensão alimentícia deve procurar um advogado. Ele tem que procurar um advogado para ingressar com a ação de execução de alimentos. Isso se os alimentos já estiverem fixados através de um acordo ou de uma decisão judicial, sejam alimentos provisórios ou definitivos. O primeiro passo, então, é procurar um advogado. Ingressou com a execução de alimentos e a execução vai tramitar aqui na vara de família. Eu quero até ressaltar que nós vamos continuar fazendo operações como essas. Hoje a operação foi uma operação pequena para a gente analisar se ela seria produtiva ou não. e nós constatamos que foi. Então, o nosso objetivo agora é reunir outros mandados, expedir novos mandados, reunir esses mandados, distribuir para os oficiais e fazer uma nova parceria com a Polícia Civil para uma operação conjunta e um cumprimento concomitante de todos eles. Mas essa pessoa não tenha condições de estar procurando e pagando um advogado. O que ela deve estar fazendo? Aqui em Jatai a gente tem um núcleo de prática jurídica, dois núcleos nós temos aqui, o do SESUT e tem também da UFG. Então, esses interessados podem se dirigir a esses núcleos que estão localizados aqui mesmo no fórum e solicitar o apoio dos profissionais que trabalham nesses setores para o ingresso da execução. Ou então procurar a OAB, a secretaria aqui do fórum também, para pedir a nomeação de um advogado. A escolha do nome foi feita pelo delegado regional, pois a pensão alimentícia deverá ser paga todos os meses por alguém que tem a obrigação de auxiliar no sustento de outra pessoa. A palavra responsabilidade, ela diz muito, ou seja, quem tem a responsabilidade paterna não precisa passar por esse constrangimento de ser preso, ou seja, assuma a sua responsabilidade, cumpra com o seu compromisso, com o seu dever, com a sua obrigação, que não terá as consequências de um eventual mandado de prisão e a polícia batendo na porta durante a madrugada, tirando da cama e levando para a cadeia. Obrigado. 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 Obrigado.